Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E aqui não existe vergonha. Então dá um sorrisão. Sonha que se sonha só. É só um sonho. Mas o sonho que se sonha de forma coletiva é muito melhor. Nós acreditamos no seu sonho. E é por isso que existe o Projeto Pastarela. O maior evento de talentos da América Latina. Eu só tenho que te agradecer. É por tudo. Obrigada. Eu sei que nós culpamos você. Não está no jeito. Obrigada, minha. Também. E a gente acredita e aposta no Projeto Pastarela. O que você buscar para a sua felicidade, a mamãe vai estar te ajudando. Desde o início, ela sempre esteve no meu lado. Ela deixou de trabalhar para cuidar de mim. Ele já levou muitos não. Então, a gente sabe que é feito de muitos não. Mas tem que adiante. Foi difícil falar para você que foi fácil. Para chegar aqui, pagar o projeto, pagar tudo, falar para você não foi fácil. Envolveu muita gente, mas todo mundo, graças a Deus, se dispôs a ajudar. Porque eles sabiam que nós três não teríamos condições de estar aqui hoje. Meu sonho é chegar em casa, ligar TV. Maria Clara Brunerotto, na nova novela das nove. É isso. Muito, 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 muito obrigada. E por isso, ela é uma guerreira. Sejam bem-vindos, muito obrigado. A galera que está chegando ali, gente do Brasil. Vocês vão poder conhecer gente do norte, do sul, do leste, do oeste. Mas o importante é que você venha atrás do seu objetivo, dando os primeiros passos. Muito obrigado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Porque daqui a pouco, um salão de alma, os filhos de vocês vão estar brilhando lá dentro. Bom dia! Nunca, jamais, desse seu sonho. Faça como eu! Eu vou pegar! Na verdade! Se inscreva no canal. Uma coisa leva a outra e pode abrir várias portas. A experiência que a gente está tendo aqui é realmente incrível. Vale muito a pena mesmo. É algo que vale a pena para o resto da vida mesmo. O que eu tenho para falar para ela, que eu tenho muito orgulho dela e estou aqui para apoiar o que ela quiser. Se for o sonho dela, estou aqui para apoiar. Para chegar aqui não foi fácil, como todo mundo fala, não é fácil mesmo. Para que eu não ia conseguir, eu vejo como incentivo para me mostrar para elas que eu estou aqui e que eu posso ser o que eu quero. Está em boas mãos. Eu acho que o projeto de passarela é tudo e mais um pouco. Estou muito ansiosa, nervosa. Muito grande, muita ansiedade. Se cair, levanta daqui a pouco. Se ela passar ou não, não tem problema. Eu quero que ela aproveite, que ela participa. Só isso. Está tudo muito lindo, muito bem organizado. Eu amo ela. Por que você ama ela? Porque ela é carinhosa e me dá todo o carinho do mundo. A você, pai. A você, meu participante. Muito obrigado por acreditar no projeto Passarela. Você é a razão desse projeto existir. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir.